Uuuuuh Toda Nativa Centro Balanço 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 Paqueque e Butareza 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 Sabe o domingo na igreja Sou netesa na caçamesa E pra caçamesa E a mocinha só maldade A minha quenda é soro e esta A mocinha só maldade Paqueque e Butareza 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 Paqueque Ta can e Butareza zung Aisch Angels Paqueque e Butareza Versus Peque e Butareza P*** P**** P**** P*** P**** Reessa P**** Na igreja P**** É bê F**** P**** Sabe Bó Foi domingo na igreja dansa sąt ъ Amigos de Piquinote, me moviflar, Runeza com maldade, gata levando nunca. Amigos, vizinhos, 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 A CIDADE NO BRASIL Inscreva-se no canal do canal! Da centrafum, da centrafum Oi, Valentim, praça gaiçã Da eus pés e mano a deslum, eu quero Amor em vez em trávão Amor em vez em trávão Amor em vez em trávão